Corra que a polícia vem aí! Essa perseguição bem que poderia ter esse título. Um condutor vai às raias da insanidade para tentar se desvencilhar do cerco policial. Cruza as ruas em alta velocidade, passando a centímetros dos outros veículos. A pilotagem vai no limite. Por várias vezes, o rapaz se expõe a um grave acidente. A pilotagem vai no limite. A pilotagem vai no limite. A pilotagem vai no limite. O policial destemido investe na captura do fujão. Quem será que vai levar a melhor nessa corrida maluca? A moto da Rocô mantém o ritmo no encalço do motoqueiro. A pilotagem vai no limite. Vibração! 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 A TENÇÕão vai aumentando a cada rua estreita. Por pouco, não acontece um atropelamento. O perigo está a spray tem gato esquina. O Vidalouca avança tentando a sorte. Sem demonstrar preocupação pela população de bem que circula pelo bairro. E nessa curva, o condutor chega a se chocar com o veículo na via. A batida danificou a moto. E ele não consegue mais mudar de marcha. Pressionado, o jovem abandona a moto e corre a pé por um beco. Pressionado, o jovem abandona a moto e corre a pé por entre as casas. Mas o irresponsável não consegue ir longe. Deita! 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 Deita. Deita! Deita no chão. Deita. Deita no chão. Deita no chão. Tchau.